Ah, eu acho que foi mais quatro, certeza foi quatro, a minha foi quatro, foi lá na gangorra, certeza, a minha foi cinco, foi lá na piscina, tenho certeza. Não, foi três, eu lembro daquela festa, foi que vocês não foram? Seja como for, cinco, quatro, três, o importante é que, tipo, faz muito tempo que a gente não vê o Yara, eu tô com saudade dela já. Sabe o que é estranho? Um mês assim, estranho, eu mandei mensagem pra ela, ela não responde. Eu acho que esses negócios, celular que não responde deve ser a pessoa que roubou o celular. Será que ela foi assaltada? E se aconteceu alguma coisa com ela? Ai, vira essa bola pra lá, tenho certeza que não aconteceu nada. Por que você tem tanta certeza assim? Ah, porque eu tô vendo ela vindo ali, falando nisso com uma roupa bem diferente. Que estranha. E aí, cambada? Cambada, e se a gente falar comigo? Ai, Patrícia, não me dá uma roupa paciência, só hoje, tá? Você esqueceu meu nome? Eu sou Melissa, não Patrícia. Ai, Patrícia, Melissa, não importa, por que você chama Melissa? Ai, o seu nome não passa do nome de uma sandalinha de Patricinha. Patricinha é o que você é. Nossa, Yara, nunca te tratei mal, por que você tá me tratando assim? Eu tô te tratando como todas as Patricinhas deviam ser tratadas, tá bom? O Yara, é você? Ai, agora quem abriu a boca pra falar foi o Playboyzinho. Sou eu mesmo, tá? Por quê? Não tá me reconhecendo, é? O Yara que eu conheço nunca falou comigo assim. Ai, Playboyzinho. É porque a Yara que você conhecia era uma Yara que não sabia nada sobre nada. E agora eu sei. Ah, então era por isso que você tava sumida? Tava fazendo algum curso, sei lá? Um curso? Ai, agora vai falar a menina que tem síndrome de princesa. Por quê? Por que eu tenho uma síndrome de princesa? É alguma doença? Ai, síndrome de princesa, né, Odara? Pelo amor de Deus, é esse seu jeitinho. Esse seu rabo de cavalo com o lacinho que você coloca. Esse seu colarzinho rosa. As roupinhas que você usa, toda delicada. Ai, e você? Quando você cresceu, eu aposto que você quer o quê? Você quer se casar com um cara legal? E ter uma família, ter filhos e morar numa casa bonita. Não é isso? E o que tem de errado com isso? Tá tudo de errado. Vocês todos são errados. Tipo tênis, vou dar só um exemplo. Vocês usam sapato pra enfeitar o pé de vocês. Pelo amor de Deus, eu uso sapato pra proteger o meu pé. Ele dura anos. Porque pra mim, não é importante que o meu pé esteja bonito. Pra as outras pessoas ficarem olhando e falarem, Ai, que sapato bonito. Pra mim, o importante é não entrar um espinho no meu pé. Ué, mas e os outros sapatos que você tem? Eu parei de ser materialista. Eu doei todos os meus outros sapatos pra quem não tinha uma proteção para os seus pés. O que você pretende fazer agora? Em relação a vocês, eu vou me despedir. Que eu tô cansada dessas carinhas de burgueses de vocês. Esses seus sapatinhos de rico. Eu vou é vazada aqui. Porque vocês fedem a perfume caro. Ué, o que que aconteceu com ela? Eu não sei. Eu conheço ela há muitos anos. E ela nunca foi assim. Comigo, com vocês. Ah, você tá crescendo, mas vai matando. A gente vai ter vergonha na cara. A gente vai ter vergonha na cara. Ela foi uma cara de pau. Ela foi uma cara de pau. Ela foi muito nojenta pra gente. Aquela dia ficou zoando a gente. Patricinha, a síndrome de princesa, playboyzinha. Ela foi muito cara de pau. Mas mesmo assim, é mesmo muito triste perder a nossa amiga, né? Não. E a gente não é riquinho. A gente não é sapato. Nem patricinha. A gente não tem sapato que a nossa mãe compra. Ela compra pra gente ter calçado. Não é pra gente ter esse calçado bonitinho. É isso aí. Eu vou jogar todos os meus calçados no lixo. No lixo! Eu também vou fazer ela como amiga. Como colega. Todas aquelas conversas que eu e ela tivemos. As brincadeiras. Ainda mais aquela vez que ela quebrou o dedo do meio. Eu tive que fazer assim pra ver a paz e amor. Ô, Dara! Eu vou ficar desse jeito? Eu acho que não vai ser tão legal, né? Eu acho que minha mãe também não gosta. Você vai estar confortável? Não importa o que as pessoas vão achar. O que importa é que você está se sentindo bem, sabe? Você está falando isso porque não é você que está mostrando o dedo do meio pra todo mundo que vê. Eu nem preciso dizer que o dia hoje foi incrível. Deu pra gente brincar bastante. O basquete foi legal. Mas eu aprendi uma coisa. Melhor do que ter uma amiga que joga basquete bem é ter uma amiga que na hora que você tem os perrengues esquece todas as bobagens que você disse é ter uma amiga que está contigo pro que der e o vier. Eu lembro da primeira vez que eu fui na casa dela. Foi tão legal. A gente brincou de amarelinha, depois brincamos de desfile, assim, passarela. Ai, que legal. Foi muito legal. Imagino. Saudade dela. Muita. Saudade do que ela era. Saudade do que ela era. Da pessoa boa que ela era. Gentil. Extravertida. Amigável. Decisiva. Conversadeira. Muito conversadeira. E eu já tinha o chato dela também, né? Ela tinha o chato. Mas agora... 3, 2, 3 e já. Ai, você vai perder. Não tira a mão da minha. Pessoal. Que aí pode roubar. 1, 2, 3. Pessoal. O que? Eu queria falar com vocês. Olha, Yara. Você sai dessa mesa e vai brincar com seus amiguinhos. Que a gente não quer ser escrochado por você de novo. Calma, Dora. Só vim trocar uma ideia de boa com vocês. Tá tudo bem. Só quero conversar. Tudo bem. Eu só quero conversar. Diego, eu sei que você pode estar chateado comigo. E vocês duas também, né? Mas... Eu só quero conversar. Eu mudei de ideia sobre aquele assunto, sabe? Pra quê? Pra semana que vem você mudar de ideia? Gente, eu realmente repensei tudo aquilo que eu falei pra vocês, tá? E... Realmente, eu não falei o discurso certo que eu tinha pra falar pra vocês. Aí eu descobri realmente o que é ser superficial. Ficavam competindo quem tinha mais boneca. Quem que tinha um cabelo maior. E coisas idiotas, assim. E eu não devia ter falado nada do que eu falei pra vocês, tá bom? Eu sinto muito. E eu senti muita falta de vocês nesse tempo. E eu descobri que pra gente ser amigo, a gente não precisa pensar igual em tudo. Olha, Viara. Beleza. Eu posso te desculpar. Mas eu não vou esquecer, assim. Não buscar de olhos. Tudo que você me falou. Eu, sério, me senti como um copo descartável. E não aquele outro que você pode jogar antes de ter outro. O último. Que você ficar guardando o pé depois, não ter que pegar outro copo. Porque não vai ter nenhum. Porque você é o último. Foi assim que eu me senti. Como se você pudesse me jogar fora, assim, rápido. E agora, parecendo que eu sou a última opção. Que depois que você passou por muitas coisas, quer voltar pra gente. Foi bom você falar sobre o copo descartável. Eu vou usar esse mesmo exemplo. Pra mim, vocês não são como copos descartáveis. Pra mim, vocês são como um copo de diamante, uma taça de ouro e uma xícara de porcelana. Vocês são itens preciosos que a gente guarda e guarda e guarda pra sempre estar lá junto com você. Ah, agora eu me senti velhosa. Ah, gostei.